E aí galera que acompanha o canal Truque Force Um caminhoneiro passou por momentos de muita tensão e medo após seu caminhão perder os freios na serra de Monte Oreb Um companheiro que vinha atrás registrou tudo e também se desesperou ao ver que o outro caminhoneiro estava em apuros O caminhão pipa dirigido por Samuel estava carregado com 12 mil litros de água e segundo ele só conseguiu descer a serra e parar em seguida por um livramento de Deus Samuel teve muita tranquilidade e habilidade e por sorte não tombou seu caminhão O que você faria numa hora dessas? Deixe sua opinião nos comentários Canal Truque Force, o canal dos caminhões Nossa, mano Que isso, cara Para esse caminhão, Deus Tô atrás dele aqui, meu Olha, porra Para, velho Para esse caminhão, velho Puta que pariu, o bicho Desceu a serra, mano Sem freio É o Pimpa, mano Eu não sei de onde é esse Pimpa Eu não sei se é de São José do Piranha Só sei que tá sem freio aqui na minha frente Para, porra Eu não sei de onde é, eu não sei se é o piquinho São José do Piranha Para, velho São José do Piranha É Deus, cara. É Deus. 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 Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Eu vi tudo aí, macho velho. Você foi piloto demais. Agora foi Deus. Eu vi tudo. Eu vi tudo.